Salve rapaziada aí do canal Piloto Jacaré, mais um episódio pra vocês aqui e hoje é dessa nave aí, ômegazão do bocão, velho Tamo finalizando ele aqui, montando tudo aí, daqui é modelo, vou mostrar mais um pouco do carro pra vocês Então quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificação Porque o YouTube não tá entregando quase nada dos vídeos aí, tá galera? Então já cola aí e hoje é 6 cilindros na área e 4.1 e esse carro ficou muito, mas muito top Tá ainda fase ali de terminar ali, vamos ver se nós dá a primeira partida nele O bagulho é regular as válvulas, colocar a tampa de válvulas no lugar ali, regular todas as válvulas Tamo finalizando a elétrica também e é daquele modelo galera, quem não é inscrito, igual eu já falei, já se inscreve também Quem não tá me seguindo lá no Instagram, segue no Instagram, tá na tela aí pra vocês, tá? Tem as ligações lá dos carros caros, o povo tá chorando de rir, bugando tudo as ligações E logo logo nós vamos ligar aí com os diferentes, uma lambreta, vai dar bala, hein? Já então já cola aí e tamo junto, vou mostrar um pouco do projeto pra vocês aí Olha aí galera, a instalação já tá toda no prumo aqui, ó, tudo arrumadinho O bagulho deixou sem a tapa pra regular as válvulas, tá vendo? Tá solta Os bicos Muita gente é perguntando sobre esses bicos aí, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre eles, tá galera? Sobre esses bicos que eu uso aqui, ó Que é o do Corolla Flex Você tira a tampinha dele, tem que saber tirar pra usar eles, tá galera? Então não é só pegar e pôr Os conector dele também é meio difícil achar, tá? Mas é uma opção pra vocês aí sobre alimentação, tá? Eles dão mais ou menos uns 85 a 90 libras hora É topíssimo, alimenta até uns 500 cavalos O Hulk usa deles Então eu passei no dinamômetro Deu 520 cavalos Com esses bicos aí, tá beleza? Olha lá pra vocês verem, ó Coluçãozinha, tudo arrumadinho Mostrar ali atrás pra vocês, vocês que já viram Pintamos a pressurização Pintamos o radiador Esses caras fumantes aqui É difícil, velho Isso é doido Bateria nós passamos pra cá Vai vir outra bateria aí Mas já colocou tudo aí Cara, pintamos o reservatório Pra ficar combinando Desconexão MTR Tadinho colocando aqui, ó Quem já viu os vídeos aí Vai saber Que problema Que modelo Placona GFM 39AM Que modelo Mostrar a traseira ali pra vocês Bora ver se dá partida Nessa nave hoje, hein Na traseira aqui Nós estamos usando aí, ó Dá uma olhada Ficou chica Ficou top, hein Tudo Conexãozinho Colocamos um tanque aí De 20 litros Três bombas Três fios do avaso Mangueira tudozinho Nos esquemas Aqui modelo Já tá tudo prontinho Falta pouca coisa aqui Pra nós dar partida Nesse carro Vai colocar a foteca No lugar ali Coloca o óleo Os trem tudo aí Ver se nós dá partida Nele aí Ficou chique Essa parte aqui No fogo, cara Malhada Topíssimo Bocão que também Eu acho que ele já comprou Outras rodas Pra colocar no carro, velho Aqui atrás Tá casquinha, você tá vendo Acho que ele comprou Olha aí, ó Plaquinha de relé Que o Guilherme fez Aqui quem tá finalizando Agora é o relé Olha pra vocês ver Luzinha ali Do alternador Tá colocando Bancão já tá no lugar aí Aqui é o modelo Olha lá Ó o piso Escoteca, ananga ali Volante Engate rápido Tudo mais Bora ver isso Mas Funciona essa nave aí Roda 18 na frente Ele comprou um jogo completo Pra colocar Pra ficar as quatro iguais Vai ficar top esse carro, viu galera Acompanha aí Até no final do vídeo Pra vocês verem Se dá partido nele ou não Não, é a hora De rasgar o plásticozinho Da Futec Se cabaçar ela Seita doida Onde é que tá Pra nós fazer os testes, galera Bombaçando Agora não Só o ouro, fi Acompanha que tem um pouquinho Na roda da partida Nessa nave Ô, dá uma olhadinha, fi Na hora que você vai funcionar o carro Quem deixando lá na mão Não tem um novo, né Sou desse Olha lá, tudo zero É, chegou a hora de buscar o AOP Pra funcionar a nave Dá uma olhada Prepara, viu Bocão, pra ser pagado É modelo Tá achando que quer ter carro de cavar de pau E não tem que gastar É fácil Olha aí, galera O Fiura veio aqui Renatinho Dá o talento na Futec Irregular Ele não sabe bem o que é isso não Ele é só o Mioff Eu não tô entendendo Fazendo o talento ali Fazendo os testes tudo Ó, ele dá uma olhadinha Ô Muita coisa Dá uma olhadinha de álcool aqui Essa porta de baixo do coletor aqui, ó Ele é vazado Nós tiramos aqui, galera Colocou os bicos de novo Agora para de vazar O Fiura tá ali mexendo a Futec Bora ver o que que vira Pois olha, voltou, foi, né Vamos passar, né Aqui, vai E aí, boa, calma, hein Vai, vai, gente E aí, olha E aí, olha Esse é o Gana Tem um detalhe, né Tem um monte de bateria Anar com a bateria Hã? É o Panay É o Panay Oi, eu vou lá, eu vou lá Hã? É o Panay Qualcão? Vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.